E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre os inibidores da absorção de carboidratos, ou seja, algo que nos ajude a emagrecer. Então, a gente vai comer carboidrato, tá certo? E aí vai ter menos absorção, vai ser eliminado nas fezes os carboidratos que a gente ingerir. Acompanhe o vídeo que vocês vão entender certinho, tá bom? Então, pessoal, aproveitando que vocês estão aí, tá? Se você não for inscrito no nosso canal, convido vocês a se inscreverem para conhecer o nosso canal. Se vocês gostarem, não deixe de dar um joinha, um like, compartilhar o vídeo com os amigos e familiares, tá bom? Então, obesidade, a gente sabe que está só crescente no mundo, está crescendo demais, tá? Todos os países estão ficando com sobrepeso, aumentando, assim, mais de 50% da população com sobrepeso e obesidade mesmo. Inclusive, obesidade mórbida. A gente está vendo aí muitas pessoas sendo, fazendo cirurgias radicais aí para ver se consegue emagrecer. Na verdade, houve uma modificação na nossa dieta na década de 80, nos falaram que as gorduras faziam mal e, consequentemente, nós paramos de comer gordura e começamos a ingerir mais carboidratos. Consequentemente, houve uma explosão de obesidade no mundo, que a gente está vendo aí. Agora, o pessoal está vendo que isso foi uma coisa errada, né? Então, está sendo repensado isso aí, porque o carboidrato, ele vira glicose, açúcar, né? Então, principalmente, se ele for um carboidrato refinado. Então, você pega, por exemplo, um arroz refinado, ele vai ter alto índice glicêmico, ele vai ser rapidamente absorvido, vai aumentar a glicose do nosso sangue, vai aumentar a insulina, vai ter deposição de gordura na nossa barriga. Então, e assim como o pão, o pessoal, e mesmo sem glúten, tá? Tapioca, tá? Porque assim, o que acontece? Quando você está fazendo um tratamento para a obesidade, você está acima do peso, existem alguns alimentos que só de chegar, só da gente chegar perto, a gente engorda, sabe? Agora, quem é magro, quem tem, pratica atividade física, necessita ingerir carboidratos, tá? Aí tem o luxo de poder comer, sem peso na consciência, sem ser prejudicado. Porém, as pessoas que estão tendo dificuldade para perder peso, necessitam de ajuda, tá? E isso pode contribuir muito, por quê? É difícil, tá? A pessoa que está fazendo regime, está fazendo uma dieta, ser 100% na dieta. Então, esses inibidores de carboidrato podem contribuir, se você usar em todas as suas refeições que você ingerir carboidrato. Pode te ajudar, por quê? Ela vai inibir a amilase, a alfa-amilase, tá? Que quebra o carboidrato em moléculas menores até serem absorvidas como monossacarídeos na nossa corrente sanguínea. Se ela não é quebrada, o seu carboidrato não é quebrado, você elimina isso nas fezes, tá? Lógico, o que pode acontecer quando você começa a comer carboidrato e não absorver o carboidrato? Então, você aumenta a quantidade de carboidrato intestinal, isso pode ocasionar em algumas pessoas fezes explosivas, tá? Pode ocasionar gases, estufamento abdominal, tá? Então, assim, mesmo você que está fazendo dieta, você tem que, quando comer carboidrato, comer pouco carboidrato, e ingerir 30 minutos antes esse inibidor de absorção de carboidrato, que eu vou explicar para vocês o nome certinho de alguns princípios ativos que existem no mercado e pode nos ajudar nesse processo de emagrecimento, tá bom? Agora, o mais conhecido de todos, o mais antigo de todos é a faseolamina, tá? A faseolamina, ela inibe a alfamilase pancreática, ela faz com que diminua a quantidade de alfamilase, consequentemente, não vai ter quebra do carboidrato, consequentemente, você vai eliminar o carboidrato nas fezes, tá? A faseolamina, você pode usar de 250 a 500 miligramas, tá? É 30 minutos antes das principais refeições. Aí, o que acontece? Vai tendo a evolução, né? Então, a faseolamina é a mais antiga de todas, tá? Mas existe a evolução. Então, existem algumas marcas registradas que eu vou fazer questão de citar aqui, não tem problema nenhum, tá? Que também pode contribuir para te ajudar nessa luta contra o emagrecimento. Existe também um INSEIA 2 ou INSI 2, tá? É uma marca registrada que tem uma ação, além de inibir a alfamilase como a faseolamina, também inibe a alfaglucosidase, tá? Que é uma enzima que também é responsável pela absorção de carboidrato, tá? Então, é um algo a mais, tá? Que você pode usar no combate da obesidade. A dose recomendada é de 250 a 500 miligramas, também 30 minutos antes das principais refeições, tá bom? Existe também o BIMBLOCK. BIMBLOCK é um... Também vem derivado do feijão, por isso que é o nome BIM, né? Vem de feijão. BIMBLOCK, ele também diminui a ação da alfamilase e ele também diminui a grelina, tendo uma ação na saciedade. Então, além de inibir a alfamilase, você absorver menos carboidrato, você também tem menos fome, porque ele tem uma ação na grelina, tá? A grelina é o hormônio da fome. Se ele diminui a grelina, diminui sua fome. Então, é um algo a mais, tá? Então, tem a fazeolamina, em ceia ou em si, 2 e o BIMBLOCK, tá? O BIMBLOCK é 100 miligramas antes das principais refeições, tá bom? É isso, pessoal. A gente sabe que a obesidade é um problema que não é fácil, tá? É uma luta constante, eu posso falar isso porque eu já fui 30 quilos mais pesado do que eu sou hoje e é uma luta diária, constante, árdua, né? Então, quem tem tendência sofre demais. Então, quando a gente sabe que existem alguns complementos, alguns suplementos que podem nos ajudar muito nessa luta, é importante, eu acho, a gente usar, principalmente quando você vai furar a dieta, tá? Se você não quiser usar continuamente, pelo menos quando você for sair da linha um pouquinho, pelo menos você sai com menos peso na consciência, tá bom? Acho que informação é importante. Tá aí três produtos que vocês podem usar. Praticamente não tem efeito colateral nenhum, a não ser os gases, né? Isso aí pode ocasionar porque você acaba não digerindo carboidrato. A flora intestinal agradece porque chega pedaço de carboidrato mal digerido. Isso aí pode causar muito estufamento, tá? Isso vai depender de pessoas para pessoas. Por isso que eu acho que, às vezes, até o uso esporádico disso, quando for realmente ingerir carboidrato, ajuda muito, tá bom? É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não deixe de compartilhar. Grande abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.